Oi, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje eu vou responder a tag dos livros clássicos. Eu vi esta tag pela primeira vez no canal da Tatiana Filtrin, que todos vocês devem conhecer, um canal muito famoso aqui do YouTube, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui linkado abaixo o vídeo da Tati e o vídeo da pessoa que criou originalmente essa tag. Então vamos começar. 1. Um livro superestimado que você não gosta. O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. Eu tenho aqui nessa edição em dois volumes, da antiga coleção Saraiva. E esse livro, eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, e eu não digo que seja um livro ruim, apenas é um livro que não me pareceu agradável pela temática dele, pela forma violenta como acontecem as coisas, pelo personagem desprezível que é aquele Yedcliffe. E assim, é um livro que por mais que tenha uma escrita muito bonita e até agradável para se ler, é o tipo de livro cujos personagens não ganham a simpatia de um leitor como eu. 2. Época sobre a qual você mais gosta de ler. E é claro que é o século XIX. Sou apaixonado pelos livros do século XIX, livros que se passam no século XIX. 3. Um conto de fadas favorito. E o meu conto de fadas favorito, marquei aqui, é este aqui, Branca de Neve. Sempre gostei desse conto, sempre amei os filmes da Branca de Neve, já assisti várias versões, é o meu conto de fadas favorito. 4. Um clássico que você tem vergonha de não ter livro. E é claro que é o Don Quixote de La Mancha, o grande Don Quixote de La Mancha. Eu considero esse livro uma das obras mais importantes da literatura universal, e é, né, gente, é... Don Quixote é o livro. Não sei se está dando muito para ver, por causa da luz. E essa edição é lá em dois volumes, é uma edição bilingüe, da querida editora 34, que faz essas edições muito caprichadas, com ilustrações do Gustavo Doré. São ilustrações muito bonitas, eu adoro essas ilustrações de época. Esse aqui é o engenhoso Fidalgo, Don Quixote de La Mancha, que é o primeiro livro do Don Quixote, eles foram publicados assim. Em seguida, o engenhoso Cavaleiro, Don Quixote de La Mancha, que foi o segundo livro que o Miguel de Cervantes escreveu sobre o Don Quixote. Eu tenho até aqui na minha coleção o Don Quixote Apócrifo, que foi uma tentativa de ser o segundo livro do Don Quixote, que apareceu na época pela Espanha. 5. Top 5 de clássicos que pretende ler em breve. E, assim, são muitos os clássicos que eu quero ler em breve, mas esses 5 aqui acho que são os que eu mais quero ler logo. Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Essa edição da editora Pedra Azul tem duas capas. Tem essa aqui que é a principal, com um título que foi idealizado pela própria Gaskell, Margaret Hay. Esse título Norte e Sul foi uma sugestão de nada mais, nada menos do que Charles Dickens. E eu, particularmente, prefiro esse título. Acho que é muito mais interessante e mais atrativo do que Margaret Hay. O Crime do Padre Amaro, do Essas de Queiroz, que eu também ainda não li, já li o Primo Basílio, Os Maias, outros livros do Oeste também, mas esse daqui, que é um dos mais famosos, eu ainda não li. Também é uma edição em dois volumes. Eu não gosto de edição em dois volumes, mas, curiosamente, eu tenho várias. Aves de Arribação, do cearense Antônio Salles, que foi um grande representante da padaria espiritual, um movimento cearense muito conhecido e esse romance dele sempre me chamou muita atenção, tenho muita vontade de ler, sempre vivo adiando, mas, logo mais, lerei. Tem esse aqui, que já teve mais reconhecimento há algum tempo atrás, hoje em dia está um tanto esquecido, mas parece que, recentemente, ele foi relançado por uma editora nova, a cabana do pai Tomás, dessa altura aqui, que eu não sei pronunciar o nome, Harriet, Becker, Stoff, alguma coisa assim. E ela é em dois volumes também. Adoro essa coleção, Saraiva, tem essas capas e contra capas ilustradas. E, por último, que eu acho que vai furar a fila e eu vou acabar lendo antes de todos esses aqui, talvez, é o romance de Jeanne Becker, do francês Xavier de Montepin. E, assim, esse livro, ele já foi traduzido no Brasil várias vezes, adaptado também para o rádio, teve muitas adaptações em livros também, versões condensadas, e, curiosamente, ele aparece com vários títulos, A Entregadora de Pão, A Padeira, Os Milhões do Criminoso, enfim, todos eles são a mesma história e essa minha tem esse título, O Romance de Jeanne Becker, por causa de uma novela radiofônica que teve com esse título. Mas eu estive olhando e, no original, o nome dela não é Jeanne Becker, e sim Jeanne Forte. Agora, daí, o porquê deles terem mudado o nome da protagonista, eu não saberia dizer. O título original, enfim, em francês, é esse aqui, que eu não sei pronunciar, Laporteuse Depay, quero muito ler esse livro, que, assim, é a obra mais famosa, né, do Xavier de Montepin, que foi um dos grandes mestres do romance de folhetinho, e eu sou apaixonado por folhetinhos. 6. Livro ou série favorita baseado em um clássico? E, claro, não podia deixar de ser a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Peguei esse aqui, que é o primeiro, né, Reinações de Narizinho. E, assim, embora eu nunca tenha lido essas obras originais, né, ou só assisti as séries de TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu sou apaixonado, né, por todo o contexto do Sítio, pelas histórias, pelos personagens, né, como toda criança que acompanhou isso na infância deve ser. E eu desejo muito um dia ler, né, todas as histórias do Sítio, e o interessante, mais louvável e apreciável que o Monteiro Lobato fez no Sítio do Pica-Pau Amarelo, a meu ver, é essa intertextualidade com grandes clássicos da literatura universal. Não só a literatura infantil, né, mas obras como Don Quixote, né, As Viagens de Gulliver, esses livros de aventura, né, Robson Crusoe, Barão de Munchauser, aí temos aqui também esses clássicos infantis como Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, tem até As Mil e Uma Noites e Fábulas, Enfim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é riquíssimo, né, de literatura em todo o seu contexto, e isso é realmente apreciável. Sete, filme favorito baseado em um clássico. Como é o filme que é favorito, né, eu coloquei esse aqui, A Lagoa Azul, eu ainda não li este livro, mas eu sou apaixonado pelo filme A Lagoa Azul e tenho muita curiosidade de ler também a obra original para ver realmente se é tão bom quanto o filme é. Oito, pior adaptação para o cinema de um livro clássico. Então, como eu já disse numa outra tag, a tag, eu assisti um filme baseado nessa obra do Walter Scott, o Ivan Oé, e foi um filme muito chato que eu dormi muito e desde então eu passei a ver com maus olhos esse livro, né, mas espero que o livro seja melhor porque o filme realmente não me cativou. Nove, coleção de clássicos da qual gostaria de ter mais livros. E, há pouco tempo, eu estou colecionando uma coleção que foi essencial na minha formação enquanto leitor também, além daquela coleção dos clássicos da ABC Editora que eu adoro mostrar por aqui, mostrei alguns aqui nessa tag, tem essa daqui também da Editora Ática, que é a série Bom Livro, né, que tem essas capas muito bonitas, eu particularmente acho muito bonitas essas capas, e o bom dessas edições é o estabelecimento do texto, né, apesar da diagramação ser muito ruim, os textos são muito corretos, eu dificilmente encontro erros, né, de grafia, de digitação dos livros dessa coleção da série Bom Livro da Editora Ática. E eles têm uma versão em capa preta também, que é mais antiga, que aquela da livro eu não gosto, né, a que eu gosto é essa daqui, e fizeram mais recentemente também uma versão mais moderna dessa coleção, não com todos os títulos, eu acho que a que possui mais títulos é essa versão de capa branca, mas essa versão mais moderna tem umas capas horríveis, né, umas capas que eles modernizaram as temáticas de cada clássico e eu achei muito feio, muito feio, não gostei daquilo. 10. Um clássico subestimado que você recomenda. E com certeza eu recomendo pra todo mundo este clássico brasileiro que está aí esquecido há muitos anos, que não é mais editado, do meu escritor querido Bernardo Guimarães, A Ilha Maldita. E assim, gente, este livro é incrível, é um livro maravilhoso, eu que não gosto de histórias de fantasia, fiquei maravilhado com esse livro, completamente apaixonado pela forma como o autor utiliza o mito da sereia em um romance totalmente envolvente, totalmente apaixonante, e eu penso que agradaria inclusive o público jovem porque tem todo um contexto de aventuras aqui, enfim, é um livro maravilhoso, eu tenho essa ediçãozinha velhinha de 1930 do Jornal do Brasil e também tenho ele numa versãozinha mais atual, mas que também é muito antiga, em que ele aparece com esse título A Filha das Ondas, mas é o mesmo romance, A Ilha Maldita, que foi o título dado pelo próprio autor, esse título aqui imagino que tenha sido posto por razões comerciais mesmo, mas eu ainda prefiro o título A Ilha Maldita, mas esse aqui é um livro bem pequenininho de bolso, tem uma letrinha melhor para se fazer a leitura, enfim, muito bom mesmo, estou com muita vontade de reler inclusive esse livro para fazer aqui um vídeo para vocês porque ele merece, e eu espero que vocês tenham gostado das respostas e das escolhas que eu fiz para essa tag, escrevam nos comentários o que vocês acharam desses livros, se vocês conhecem algum ou alguma outra coisa que vocês queiram saber sobre eles, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.